Método 250, olha só. A opção em que, segundo a norma oculta, ambas as formas verbais, entre parênteses, podem ser empregadas. Meio-dia, só vale é. Meio-dia, só vale é. Tá, vou. Grande número de candidatos. Vou deixar essa por último aqui, porque ela é resposta, vou justificar. Tá, veio um milhão de doses ou vieram um milhão de doses? Aqui, com o verbo anteposto ao sujeito, só vale veio. Então, veio um milhão. Veio um milhão. Então, não é opção ser por conta disso. Apareceu ou apareceram muitos candidatos? Apareceram. Muitos candidatos apareceram. Então, só vale apareceram. Não queria que Pedro e Raquel ouvissem. Sujeito composto, Pedro e Raquel. Está anteposto ao verbo, então o verbo só pode ficar no plural. Então, só pode ser vissem. Agora, por que a resposta está na B? Esse sujeito aqui, ó, grande número de candidatos. Tem expressão partitiva, que é grande número, mas o determinante de candidatos. Se no sujeito da oração houver expressão partitiva seguida de determinante, haverá dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo concorda com a expressão partitiva, ou o verbo concorda com o determinante. Então, grande número de candidatos chegou. Vale. Grande número de candidatos chegaram. Chegou. Está concordando com grande número. Chegaram? Está concordando com candidatos. Ambas corretas estão. Por isso que a resposta está na B. Bravo. B. Bravo. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.